Intervalo, mas deixa eu só trazer pra você uma excelente notícia, tá? Que foi lançada ontem a campanha Natal da Gente, que é coordenada pela nossa rede Tambaú de Comunicação. Você já conhece, né? O objetivo do nosso Natal da Gente, que é arrecadar alimentos pra serem doados pra famílias carentes. A coleta de doações já começou, nós vamos até o mês de dezembro. Reforçar também que essa é uma campanha muito linda, importante, em parceria da nossa RTC com a Faculdade Suacena e Famene, que eu tanto admiro, também com os nossos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então as entregas vão ser feitas aí em vários pontos, não só de João Pessoa, mas de toda a região metropolitana aqui da capital. Só só relembrar pra você, tá? Ano passado, mesmo com a pandemia, nossa campanha bateu recorde, viu? Foram mais de 16 toneladas de alimentos arrecadados, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer que nem um teletom. Então vamos bater aí, superar essa meta, tá? A partir de hoje nós vamos falar muito sobre campanha Natal da Gente, que começou o Natal da Gente 2021. Agora sim!